É exatamente, Evaristo, estamos aqui na rua Bernardo de Souza, onde parece que a onda de violência acabou culminando na morte de mais um jovem, o Wellington da Cunha, que estava aqui... Vem comigo aqui, Batata, parece que arranjamos alguém aqui que é parente da vítima e também está revoltado. Ficou uma situação, né, amigo? Eu não sou parente da vítima, também não estou revoltado, não. É que eu estava ali de longe, escutei o senhor falando que está tendo uma onda de violência aqui no nosso bairro. Nosso bairro não tem violência, nosso bairro é um bairro tranquilo, né, gente? Tudo bem, eu até entendo, mas parece aqui que o rapaz foi morto com 25 tiros, né, amigo? Isso aí é bala perdida, tá bom? Bala perdida. É o quê? É bala perdida, está com o piru no ouvido? Já falei, bala perdida. Mas, amigo, espera aí, bala perdida, 25 tiros na cabeça, é bala perdida? É porque eu esbarro aqui em volta, está tudo em guerra, o nosso bairro está no centro, aí vem as balas, vem tudo de uma reta só, é isso que acontece. Eu não estou acreditando, se você vê aqui, vem comigo aqui, o estado do corpo está... Cadávore, cadávore. Espera aí, meu amigo, o estado do corpo está deplorável, a gente está vendo ali, o senhor insiste em dizer que não é bala perdida. Não é bala perdida, olha só, o bairro é totalmente seguro, você pode vir para o nosso bairro, é seguro. O máximo que acontece aqui, para não falar que não acontece nada, é acidente, tá bom? O máximo que acontece aqui é acidente, esse dia mesmo aconteceu um acidente com o filho da Cleide aí, né, Cleide? O que aconteceu com o filho da Cleide? É, melhor a Cleide falar, né, que o filho era dela, fala aqui, Cleide, com licença aqui, dona Cleide, o que aconteceu com o seu filho, por favor? O senhor, então, o rapaz, né, o menino estava correndo assim, brincando normalmente, de repente ele tropeçou. E aí ele caiu direto na faca do Marquinho em corte lento, sabe quem é? Não. Mas é, não teve jeito não, viu? Cortou-lhe logo a jugular, mas a coisa acontece, é normal, é normal. Mas olhe, foi um acidente, viu? Um acidente muito terrível, Deus o tenha. Acidente? Sim, senhor, foi um acidente muito terrível. Então, eu falei, rapaz, é acidente que acontece aqui, entendeu? O tiro que você pode ouvir assim, no máximo, é do pessoal daqui da vizinhança, do bairro vizinho. Quem vem para cá para praticar violência no nosso bairro, para falar que o nosso bairro aqui é perigoso, mas não, é bairro vizinho. Então, o que aconteceu aqui foi uma coincidência? Total. Parece que, de acordo com os moradores aqui, o bairro é um bairro tranquilo. Meu Deus, o que é isso aqui? É tiro, Jesus, abaixa, abaixa, moço, isso aqui é tiro, moço, por favor, seu chiquinho, seu chiquinho, é tiro aqui, moço? Tira, rapaz, isso é fogos. Como é que é fogo, gente? Repelho, socorro, tomem, tomem as coisas aqui, batata, batata. Primeiramente, diga, 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 seguramente está aqui para falar da nossa agenda de show de estendado. É isso aí, no dia 29, nós vamos estar do Old Hunters, em Campo Grande. De dia 31, no Bar Senhor Espeto, em Bangu. É isso aí. Então, se você curta o nosso trabalho, vai, vai, vai. A gente já está aqui do lado, escolhe o dia, vai. Fica de um flyer, já está aqui, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá.